Acho que podemos comentar um pouco do show da Babymetal no Brasil. Meu Deus, nem me fale. O D trouxe essa para mim. Eu falei que aí eu fui dar uma olhadinha e eu não tinha me tocado que quando saiu o lineup do Noctfest, que é o o festival do Slipknot em São Paulo, o Babymetal estava lá. Sim, e elas estavam na lista. E eu falei, cara, como é que eu não vi isso? E aí você me falou, mas vai ter um show só delas aqui. Deu o quê? Aí eu fui ver e também é verdade. Elas vão fazer um show a fora do Noctfest, aquele cara, de cara. Eu até comentei com a Tina no dia que eu mandei. Falei, mano, eu estou feliz que está vindo mais coisas aqui para o Brasil. E até um tempo atrás era bem nichado. E agora a gente pega o outubro que a gente vai ter Babymetal show solo. Novembro eu acho que o Flow vai ter outro show solo aqui no Brasil. Então a gente pega a banda japonesa... É, pelo menos de direto divulgou para mim isso aí. É, então... Gente, como assim? Então tem muitas bandas japonesas vindo fazer show aqui no Brasil sem ser num evento. Então é meio bacana isso aí. Cara, é... Não acredito que vai ter show do Flow aqui. Ah, você procurou? É, claro. Oh, Brasil está no segundo lote já, que isso. Você viu o do Babymetal solo é 400 conto, 438. Ih, nossa, vocês estão loucos. É porque é 350, é o que sobrou. O resto está tudo esgotado, mas o que sobrou é 450 mais imposto, que é mais 70 conto. Eu acho que dá 430, alguma coisa assim. Pô, mas que legal. Nossa, eu vi... Nossa, que barato. Eu achei que ia ser mais caro. Qual? Do Babymetal? O do Flow. Não, do Flow. Ah, do Flow eu não sei quanto que é, não. Nossa, cara, é 29 de novembro. Que legal, mas eu já assisti eles ao vivo, então... É, também, tamo nessa. Essa aí tamo junto. É que é maneiro, é maneiro. É sobre isso. É maneiro. Quero que venha a Aymer aqui. É muito bom, é. É muito bom. O dia que vier a Aymer, aí eu... Vocês vão ver com a camiseta escrita I Love Aymer, assim, muito fácil. Cara, calma. Ela e o Asobi. E o Asobi, eu acho que também... Gosto muito das músicas dela. E não é por causa de Yoshinoko, não, gente. É o Asobi desde Beastars, que é muito bom. Cara, pra mim, a banda que eu queria já veio. Então, só se elas vierem em show e solo agora. Porque se não for assim, eu não vou mais assistir. Que é Scandal, né? Hum, lembro. É verdade. Foi ano passado? Foi ano passado. Foi o Anonymous Friends do ano passado, aham. Então, eu tô aqui por Aymer e... Pode, pode falar. Se elas não... Se elas não vierem, tipo, por conta própria, elas não vêm mais. Ponto final. Não, mas é uma coisa boa que, tipo, elas vieram pro Brasil. Ou talvez elas tenham gostado, né? E voltem. Tô cara, porque o show delas foi sensacional. Eu adorei. Pé, a gente entrou num assunto aqui que o... O pessoal meio que... Não, a gente entrou num assunto aqui que o pessoal meio que chorou. Sério? Chorei. Mas eu não chorei no delas. Eu chorei no do Flow. Eu chorei no do Flow porque... É que assim, eu escutei... Porque Scandal foi primeiro, né? E aí Flow foi depois. Tia, você é uma fanboy de Flow, meu. Que feio. Cara, e... Não, mas é que assim, o que aconteceu? Aí é que começou a tocar Colors. Aí eu fiquei bad. Porque daí começou a tocar... Gente, pra quem não sabe, Colors é a... A opening de Code Geass, tá? E aí eu comecei a ficar bad. E daí eu falei, caralho, é Colors ao vivo. E daí eu comecei a chorar. Mas, já... Eu já quase tinha chorado em Scandal. Mas daí eu segurei, mas daí tocou Colors. E daí eu falei, não vou aguentar. Pá, chorei. Não sei o que rolou. Nostalgia. Esse foi o problema. Sim, claro, né? Pô, meu. Essas músicas são, tipo... Nossa. Muito clássicas pra mim. Tipo assim, em níveis estratosféricos. Sim. Por isso que eu acho que não tem... Pra mim, era flow também, porque... Naruto, obviamente. Ah, sim, óbvio. E agora, tipo, atual, a vibe atual... Eu não escuto muitas músicas, então fica meio difícil. Mas a vibe atual é Aymer e... Cara, se falar Iwassobe, todo mundo vai lembrar de Oshinoko, né? Mas eu lembro dela de Ganda e de Beastars, como eu falei, que eram músicas muito boas, esses encerramentos. Então, agora é mais fácil. Tô feliz que o Shinoko tenha a música dela, porque agora fica mais fácil ouvir. Mas tem uma pessoa que eu, obviamente, iria ver, mas não é, tipo, músicas que eu escuto recorrente, que é a Lisa. Mano, a Lisa é um evento. Ah, é que ela é especial, né? Sim. Se eu não for pra ir cantar Crossing Fields, que é a música de Sword Art Online, eu acho que é o... Entendeu? E eu com feche. Ela tem Crossing Fields, ela tem Rising Hope, que é de um outro anime que eu esqueci agora, acho que é aquele dos... Demon Slayer dela, primeira. Demon Slayer. Guren, 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 Guren. Aí tem a música do... Nier atual também é dela. Sério? Sim, a opening atual do Nier é dela. Hum, eu não sabia. Tem uma outra opening dela de Sword Art Online, que é das temporadas da Alice, que é muito bom, que se chama Adamas, que é muito boa essa música. Só que a Lisa é um evento, né? Ela é um clássico, tipo assim, muito clássico. Mano, a música dela do episódio especial de Angel Beats é maravilhosa. Música... 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 Música...